Bem-vindos! Hoje vou-vos mostrar como faço ceitã em casa e como o preparo para congelar. A receita completa em instruções, como sempre, estão no blog na descrição. O ceitã é um alimento super nutritivo e fácil de fazer. Se é a vossa primeira vez a fazer ceitã, eu sei que pode parecer intimidante uma lista grande de ingredientes, mas quando os tiverem à mão, é só juntar tudo. O ingrediente-chave sem o qual não podemos começar é o gluten de trigo. Adicione sempre também farinha branca e depois os temperos. Gosto de temperar com cogumelos secos triturados, colorau, cebola, mostarda, alho e beterraba para dar cor. Depois misture tudo e adicione também uma pitada de piripiri. Noutra taça preparamos os líquidos. Começamos com o miso, o molho de soja e metade da quantidade de água. Misturamos com os secos e começamos a mexer. Continuamos a juntar água e mexemos com uma colher ou com as mãos até ficarmos com uma bola de massa. Nesta altura amassamos uns minutos com as mãos até começarmos a ver as fibras do gluten a formarem-se. E está quase pronto! Fazemos uma bola com a massa e deixamos a repousar uns minutos enquanto preparamos o caldo para a cozedura. O seitã vai inchar para o dobro do tamanho, por isso precisamos de uma panela grande. Para o caldo necessitamos de bastante água, uns dentes de alho esmagados, louro, caldo de legumes, sal e um fio de azeite. E levamos ao lume a ferver. Voltando ao seitã, está na hora de o cortarmos e darmos forma. Vou separar cerca de 10 bifes. Eles parecem que se querem encolher enquanto estamos a tentar moldar, mas não se preocupem, eles vão crescer. Depois de moldados, vão a cozinhar no caldo em lume brande por cerca de 30 minutos. Quando estiverem cozinhados podem ser utilizados imediatamente. Eu gosto de deixar arrefecer no caldo e utilizar no dia seguinte. Depois de arrefecerem podemos congelá-los. Eu utilizo sacos próprios, onde exponho os bifes separadamente e separo as camadas com um papel vegetal. Ao congelarmos os bifes separados, depois é mais fácil quando queremos descongelar só um ou dois. Se gostaram desta receita, deixem um gosto e subscrevam o canal para saberem de que maneira vou utilizar o seitã que fiz hoje. Bom apetite!